Música Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando aí mais uma EBD na TV Nós estamos aqui complementando os estudos da Escola Bíblica Dominical E nesse trimestre nós estamos estudando aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios E temos como tema os problemas da igreja e suas soluções Então nós vamos ver as lições que escreveu o pastor Antônio Gilberto Relativas então a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios A nossa lição de hoje é a lição de número 4 E ela tem como título aí Despenseiros dos Mistérios de Deus Nosso textuário diz o seguinte Que os homens nos considerem como ministros de Cristo E despenseiros dos mistérios de Deus Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 A nossa verdade prática diz o seguinte Deus não precisa da ajuda humana Mas permite que seus ministros participem da realização de seus eternos propósitos O apóstolo Paulo aos Coríntios do apóstolo Paulo aos Coríntios de Deus Ou seja, tanto a igreja como o mundo Deve considerar o cristão, o crente Como o despenseiro dos mistérios de Deus Então despenseiro aí Indicando aquele que tem um conhecimento Que tem uma revelação especial da parte de Deus Daquilo que Deus entregou para nós Que é a sua palavra escrita Então o despenseiro aí deve ser aquele Que tem uma comunhão com Deus E mais claramente uma comunhão com o Espírito Santo Para receber através do Espírito Santo Unido ao seu Espírito Uma revelação especial da palavra de Deus Uma revelação diferente da revelação Que o mundo tem a respeito da palavra de Deus Por que diferente? Porque nós temos em nós o Espírito Santo Ele tanto mora conosco Como está conosco E Ele é o professor Ele é quem inspirou a escritura da palavra de Deus E Ele é aquele que revela essa escritura para nós Desde que nós estejamos em comunhão com Ele Desde que nós tenhamos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador Imediatamente após nosso arrependimento de pecados Imediatamente temos aberto nosso coração para Deus Para que Ele pudesse fazer morada em nós Então todo aquele que tem Deus como seu Pai Jesus como seu único Salvador e Senhor E o Espírito Santo morando nele Esse possui uma revelação especial de Deus Da sua palavra E então Ele é um despenseiro Ou seja, nele está uma revelação De que Deus mora nele E nele está uma revelação Do que diz a palavra de Deus Sobre a salvação, por exemplo Sobre a redenção Sobre coisas que estão ocultas Aqueles que não têm intimidade com Deus Sobre aqueles que não têm a salvação ainda Não tiveram ainda um verdadeiro arrependimento Não tiveram uma legítima conversão E na verdade prática nós vimos que Deus Realmente Deus é dono de tudo Criador dos céus, da terra Deus é onisciente, onipresente, onipotente Então todo poder pertence a Deus Ele conhece todas as coisas Ele pode fazer qualquer coisa Então Ele não tem necessidade do ser humano Mas Ele usa o ser humano Para fazer aquilo que Ele deseja Deus usa o homem para fazer a sua obra na terra Então Deus tem os seus propósitos Para o homem na terra E os seus ministros Ou seja, os seus servos Aqueles que Deus escolheu Eles serão então Aqueles que vão ser usados Para fazer essa obra E aí existem duas Aí existem dois sentidos O sentido do ministro Como servo Assim são todos os crentes São servos de Deus Existe o sentido do ministro Aqueles líderes escolhidos por Jesus Como os ministérios Para poder aí Governar esta obra na terra Através então Dos seus ministérios Que são pessoas dadas à igreja E Deus tem os seus serviços O seu governo O seu serviço As suas ações Dentro da igreja Que é o corpo de Cristo na terra E Deus usa as pessoas De acordo com o seu propósito E o Espírito Santo Capacita as pessoas Para fazer essa obra Através então Dos dons espirituais Então tudo se encaixando aí Para que a obra de Deus Seja feita A nossa leitura bíblica Está em 1 Coríntios Capítulo 4 Versículo 1 Versículo 5 E versículos aí 14 a 16 Vamos ler Que os homens Portanto Portanto Nada julgueis Antes de tempo Até que o Senhor venha O qual também Trará à luz As coisas ocultas Nas trevas E manifestará Os desígnios Dos corações E então Cada um Receberá de Deus O louvor Não escreva Não escreva essas coisas Para vos envergonhar Mas admoesto-vos Como meus filhos amados Porque ainda que tivesses Dez mil aios em Cristo Não terias contudo Muitos pais Porque eu Pelo Evangelho Vos gerei Em Jesus Cristo Admoesto-vos Portanto A que sejais Meus imitadores Glória a Deus Então apóstolo Paulo Escrevendo os corintios E Nós vimos aqui Que ele começa Dizendo então Que os Os homens Os cristãos Devem ser considerados Então Como aí Ministros de Cristo Então aqueles Que vão Fazer a obra Dentro de um plano Dentro de uma ordem Específica E seguindo As doutrinas bíblicas E Despenseiros Dos mistérios De Deus Possuem então Uma sabedoria Superior ao mundo Uma sabedoria Vinda diretamente De Deus E Uma inteligência Espiritual Tendo um discernimento Espiritual Tendo uma revelação Especial Da parte de Deus Então Requece então Que esses Despenseiros Se achem Fieis a Deus Então Para que você Possa ser um Despenseiro Você possa possuir Mistérios Aprender os mistérios De Deus Requer-se então Que você seja Fiel Então Deus Revela aos Fieis da terra Os seus segredos E nós somos Íntimos do Senhor Por isso é que ele Nos revela Os seus mistérios Nós somos O mesmo Espírito Com o Senhor E Paulo E Paulo diz Sobre o julgamento Ele fala do julgamento Ser julgado Por voz Falando a respeito Dos corintios E Paulo diz Então Que pouco importa Ser julgado Pelos corintios Ele não considera O julgamento deles Porque eles Estavam demonstrando Ser carnais Então Tanto faz Eles acharem Uma coisa De bem Ou de ruim Sobre o apóstolo Ele não ia considerar Também ele fala De outro tipo De juízo Que ele fala De algum juízo humano Então ele fala Sobre as pessoas Que nem crentes Eram Que Tentavam julgá-lo E ele então Não estava Preocupado com isso Porque A preocupação dele Era com o julgamento Vindo De Deus E também O seu próprio Julgamento Que é o julgamento Humano Que ele pode também Se referir aqui Não era tão importante Porque o homem Quando se julga Ele acaba Achando que ele não está Fazendo nada errado Que ele não está Além Do que devia estar E nem aquém Do que devia estar Então o homem Quando vai se julgar Acaba se julgando De maneira passiva E De maneira Errônea Acaba sendo Às vezes Muito bonzinho Consigo mesmo Ou muito mal Consigo mesmo E o julgamento Do homem Não é correto E o apóstolo Paulo fala também Do julgamento Do Senhor E ele diz Que esse é o julgamento Verdadeiro realmente Que é o julgamento Do próprio Senhor Da igreja Cabeça da igreja Que é Jesus Cristo Então ele fala Sabendo disso Não julgue nada Antes do tempo Deixe o julgamento Para o Senhor Que ele virá Fazer esse julgamento E existem dois tipos De juízo Então existe o juízo Final Que é o juízo Do grande trono branco Onde todos os homens Serão julgados E ali É um juízo Final Que é Exatamente Para julgar Os descrentes Que é o juízo